Já fizemos um vídeo com a história da Kalista, já entendemos a história dela, quem vai vir aqui pós o Jace, pós a Caitlyn, junto com a Ekarim. Agora, vamos ver as habilidades dela, porque a gente quer saber como é que joga com a Kalista, por mais que eu já vi várias vezes ela no competitivo. Acho que esse é um dos ADCs mais fortes. Será que é mesmo o ADC? Mas eu acredito que é. Então, tamo na Protagame, vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. Time, como vocês já sabem, a Protagames é o canal que a gente sempre traz aqui na hora que se faz de habilidades, e aí eu descobri que eu tô no outro canal meu, por isso que eu não tô inscrito. Eu falei, por que eu não sou inscrito na Prota? Mas, se inscreve no canal da Prota, já deixa o seu like, ele vai estar aí na descrição. Velho, ele sempre ajuda demais, tá? Ele tem canal de Wild Rift também, Protagames Wild Rift, procura. Os caras dão várias dicas de Wild Rift que são muito bons. Quando a gente quer saber de lá o PC, a gente já vem direto aqui pra pegar essas ideias antes de chegar na Wild Rift. Vamos ver as habilidades da Kalista, é isso que a gente quer ver hoje, habilidades e combos que tem aqui. Vamos pegar essas ideias e ajuda nós aí, Prota! Vou falar um pouquinho nas habilidades da Kalista e falar pra vocês, mais ou menos, como elas interagem entre si. A habilidade passiva da Kalista é o aprumo marcial, né? Nada mais nada menos do que aqueles saltos que ela dá, né? Aqueles saltos que ela vai dando enquanto ela ataca. Ela dá os ataques básicos dela. Isso conta pra qualquer tipo de estrutura que ela esteja atacando. Seja monstro, seja campeão, seja torre, seja tropa, enfim. Ela sempre vai dar esses pulinhos, por assim dizer. É uma técnica que pode parecer bobagem, é uma técnica complicada de masterizar. Não é, a partir do momento que você começa a jogar com o campeão, você vai vendo que não é tão complicado assim de você estar sempre caetando com esses pulos, utilizando eles. E é uma habilidade que diferencia muito a Kalista de todos os outros campeões. E é claro, é a marca da campeã, é o que deixa ela única. Deixa eu pausar aqui, só pra uma curiosidade. Eu acho que era a Mobile Legends, que eu joguei uma época, e tinha uma habilidade que a gente chamava lá One One, e eu jogava com ela e era desse jeitinho aqui, desse jeito da Kalista. Então foi bem inspirada na Kalista ela. E eu adorava jogar com ela, então... Não sei se a Ultimate da Kalista vai ser a quase a mesma coisa, que você tinha que quebrar os pontos igual a Fiora, mas se for vai ser muito bom, eu vou querer jogar com a Kalista, hein? Imagina uma Kalista sem o aprumo marcial. É essa habilidade que vai fazer você kaitar os adversários, é essa habilidade que vai fazer você desviar das habilidades durante as trocas, se você souber utilizar esses pulos, tá? E sabendo utilizar eles é o que vai te manter viva na maioria das trades. Apesar disso, eles têm características únicas, tá bom? Os ataques básicos da Kalista não podem ser cancelados, ó. Então eu não consigo, eu não consigo cancelar ele, ó. Eu tô tentando cancelar com alguma animação, algum Joe, alguma dança, mas eu não consigo. Não dá pra você cancelar os ataques da Kalista enquanto você faz isso com todos os outros campeões. Além disso, eles causam somente 90% do dano deles. Isso é um mecanismo que a Riot encontrou de não deixar a campeã tão roubada assim, porque ela já tem a mecânica das lanças, eu vou explicar direitinho quando a gente chegar lá. E outra característica única é que os ataques básicos, eles não são concluídos, eles não são conectados quando você perde visão do adversário, tá bom? Então se o adversário entra numa bush que você não tem visão e você acabou de conjurar um ou dois ataques básicos nele, esses ataques básicos não vão contar, esses ataques básicos não vão causar dano no adversário. Isso é muito importante de saber, porque às vezes quando você tá numa troca, você depende de um ou dois ataques básicos, e aí se você não coloca uma Ward naquela moita, não ganha visão do adversário, aquele ataque básico que você conjurou, ele não vai ser computado, ele não vai entrar. No adversário não vai causar dano, então isso pode ser o suficiente pra você perder ou ganhar uma troca, por isso que é bem importante de saber. A habilidade Q dela, o perfurar, é uma habilidade que é quase totalmente voltada pro early midgame, tá? Porque é uma habilidade que você vai fortificar, vai colocar dois pontos, às vezes três, dependendo da fase de rotas, e vai estar utilizando na fase de rotas sempre que possível pra realmente causar dano, ou até mesmo iniciar uma troca, perfurar uma lança que você joga, aí você pode utilizar o aprumo marcial nessa lança. Como é que funciona isso, Daut? Basicamente, quando você usa a lança, você pode tanto ficar parado, como você pode se movimentar, ó. Tô parado, ó, mas eu posso conjurar e me movimentar enquanto isso, ó. Nossa, tá funcionando muito bom. O perfurar é basicamente um ataque básico melhorado, né? Dá mais dano, assim. Ele não pode passar unidades, tá? Então, se eu coloco aqui, ó, ele não passa, mas se ele abate a unidade que tá na frente, ele transpassa. Ele só vai transpassar se você matar a unidade que tá em primeiro lugar, por assim dizer, ali na fila, entendeu? Então, uma habilidade muito interessante de você utilizar, quando você tem uma onda de minion, pode jogar no minion e vou ir. Que tá na frente do seu adversário, ele tá prestes a morrer. Aí você utiliza o perfurar e a lança, além de pegar o ouro do abate do minion, ela vai chegar no seu adversário, tá bom? Mesma coisa se você estiver estacando um certo número de lanças em uma unidade, por exemplo, um minion ou um monstro da selva, e você usar o perfurar pra finalizar esse monstro ou o minion. A lança, ela vai transpassar e quem tiver atrás vai receber o mesmo número de lanças que você tava na última unidade. Então, se você estacou, por exemplo, 10 lanças em um minion, e aí, pra matar o minion, você utilizou o perfurar, essa lança, ela vai transpassar e vai pegar quem tiver atrás. E quem tiver atrás vai receber essas 10 unidades de lança, entendeu? Então, muito importante pra você pokear o adversário durante a fase de rotas. E é uma habilidade boa pra movimentação também, pra você treinar a sua movimentação. Porque você pode dar ela pra frente, pra trás, pro lado. Você pode utilizar ela tanto pra perseguir quanto pra sair. Você sai do adversário tanto como entra nele, tá? O W da Kalista, a habilidade que você não vai fortificar, mas é sempre bom ter, é o Vigia. O Vigia é uma habilidade que você lança, é realmente uma sentinela viva ali da Kalista, né? Você pode utilizar num range bem alto. Repara que eu conjurei aqui no mid e ele foi até mais ou menos a entrada do blue, do lado vermelho, ó. Então, tem um range bem alto. Esse aqui, ó, é o range máximo. Lembrando que a gente tá no mid aqui. Então, se a gente fosse utilizar no bot, ó, olha o range que tem. Vai mais ou menos até... Vai depois do dragão, né? Eu posso colocar ali naquela moita, eu posso colocar nessa moita de cá. Então, habilidade muito interessante. E salta várias? Basicamente consiste nisso. O ativo dela é que a Kalista envia uma alma de Vigia dando voltas ali. Os Vigias, eles dão três voltas. Os campeões que são vistos pelos Vigias, eles são revelados por quatro segundos. A Kalista, ela recebe uma carga de Vigia a cada um minuto e meio, tá bom? O passivo da habilidade, eu acredito que seja ainda mais importante do que o ativo, né? Porque as Vigias não são muito fáceis de ser desviadas, né? Então, se, por exemplo, eu sou um campeão inimigo e eu vejo uma Vigia, ó, basta eu não pegar o range aqui, basta eu não pegar o range, eu não passar nessa área de cone aqui que eu não vou ser visto. O mais importante da habilidade, o mais interessante da habilidade é o passivo dela, que é quando a Kalista e o seu aliado em juramento utilizarem um ataque básico ao mesmo alvo, ela causará 14% da vida máxima do alvo como dano mágico. Pode não parecer muita coisa, até porque a build da Kalista não é voltada pra poder de habilidade, então o dano mágico não é realmente interessante pra Kalista, mas nas trocas de early game, esse dano adicional pode ser muito... Cara, mas esse Vigia é bem roubado, porque se você usar, por exemplo, dois deles no rio, enquanto um volta e um vai, vai chegar uma hora que não tem como você desviar, porque por mais que você fica atrás de um, o outro vai te ver, entendeu? Então você deixa tipo uma parede de laser no rio o tempo inteiro. Cara, gostei desse Vigia, velho. Mas ainda tem a passiva, né? O produtivo, sim, pode ser a diferença entre ganhar ou perder uma troca, entendeu? Então é sempre bom ter essa habilidade aí upada pelo menos no nívelzinho, pra que você consiga utilizar do que ela tem a oferecer. Já o Lacerar, né, da Kalista, também é outra habilidade icônica da campeã, né? Acho que eu acredito que a passiva dela, né, os pulos e o E sejam realmente os ícones ali, né, a cara da campeã, que é o stack das lanças dentro do adversário que você tá batendo, né? Você vai estacando, 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 até chegar o momento que você pode retirar e elas vão causar dano. É isso que faz a Kalista ser uma campeã que é excelente em trocas estendidas, né? Trocas aí que duram bastante tempo, a Kalista é excelente, porque quanto mais tempo você consegue ficar estacando lanças nos campeões adversários, maior vai ser a quantidade de dano que você vai causar com essas lanças, tá? Lembrando que se você abate uma unidade ou um campeão, se você abate qualquer coisa com as lanças, elas resetam o tempo de recarga, ou seja, é sempre interessante na fase de rota se você tá matando, dá um ataque básico no minion, dá um ataque básico no campeão adversário e tira a lança. Porque aí quando o minion tiver com vida suficiente pra ser abatido, dá um ataque básico no campeão adversário e tira a lança, porque aí você vai tirar do adversário e vai tirar do minion também, ou seja, vai resetar a habilidade porque você abateu a tropa. Então, muito interessante você tá utilizando essa habilidade na fase de rotas como forma de poke também, é uma habilidade que causa lentidão, então dá pra você setar ganks, dá pra você setar jogadas pros seus aliados, às vezes você nem vai utilizar o E pra matar, mas pra causar lentidão mesmo, se você quer perseguir, se você quer setar essa perseguição pro seu time. Então, uma habilidade pode ser utilizada de várias maneiras. É uma habilidade que também conclui objetivos, então se você pega, por exemplo, um dragão, começa a bater nele desde o inicio do objetivo, desde o começo do objetivo, você vai chegar quando ele tiver uns 2.000, 1.500 de vida, você vai ter bastante lança estacada e aí quando ele tiver mais ou menos 1.800 de vida, você consegue tirar as lanças e funciona quase como um smite, né? Quase como um golpear. A gente já viu vários clipes, várias vezes de calistas que estão estacando a lança no barão muito, muito tempo e aí quando chega 1.200, 1.300 de vida, ela tira essas lanças e ela faz o objetivo, ou seja, não dá nem chance de nem o seu caçador nem o caçador inimigo smitearem o objetivo. É ela que smita, propriamente dito, com o E, com o Lacerar. Então, habilidade muito icônica, habilidade muito importante, não causa, não gasta tanta mana e reseta quando você mata uma unidade, tá bom? Então, bem interessante de você estar utilizando sempre que possível. O Chamado do Destino é uma habilidade que puxa o aliado em juramento na direção da Kalista, ou seja, você geralmente vai fazer o seu juramento com o suporte, né? O juramento é quando você conecta ele pra utilizar tanto o W quanto o ultimate. Geralmente você vai fazer com o seu suporte, tá? Não imagino uma outra situação que a Kalista faça com o jungler ou o mid ou o top, não me imagino, tá? Geralmente vai ser com o suporte 90% das vezes. Normalmente o suporte é pior. Quando você puxa o aliado, né, o suporte em juramento, essa ultimate, ela deixa, ela torna o seu aliado invulnerável. Ela torna ele innaveljado. Innaveljado. Em estado pacífico, como diz aqui o próprio texto da habilidade, né? Essa é a primeira conjuração. Essa é a parte que a Kalista faz, né? Você conjura e aí você puxa o aliado pra você, seja pra salvar ele quando ele tiver pouca vida, seja pra, enfim. Isso aí tem nenhum errado que você pode utilizar. Você pode utilizar pra salvar ele quando ele for emboscado, você pode utilizar pra forçar ele a iniciar alguma troca ou algo do tipo, dar essa explosividade pra ele. E aí a segunda parte da ultimate, o interessante dela é que ela tem dois lados de uma mesma moeda, né? A primeira é o seu lado, é você que utiliza o cast da habilidade, né? E o segundo é que o seu aliado que vai conjurar pra onde que ele vai sair. Então é uma habilidade em dose dupla, né? A Kalista, ela tem a primeira contribuição dela que é puxar o aliado e o aliado dela tem a sua segunda contribuição que é setar pra onde que ele vai ser lançado, tá? E aí a parte 2 da habilidade é realmente isso. Ele é lançado pra alguma localização em um determinado range e os inimigos que forem acertados por esse lançamento, por assim dizer, os inimigos que forem acertados por esse aliado, eles vão tomar no cup, vão tomar um controle de grupo por alguns segundos e aí nisso você tem algum tempo pra citar uma play, pra bater, enfim. Uma habilidade muito importante porque dá um controle de grupo pra Kalista, né? A gente meio que não percebe isso, mas a Kalista é uma campeã que tem controle de grupo que é realmente essa ultimate. Então, bem interessante de utilizar pra iniciar trocas, pra tirar o seu suporte de uma posição que não seja das mais favoráveis. Enfim, uma ultimate que pode ser utilizada de várias maneiras. Feitiço de invocador da Kalista, você vai utilizar sempre flash heal, mas em alguns casos você vai utilizar o flash exaute, tá? Achei aqui, a parte de combo. Agora, eu não entendi muito bem o stun que ele vai dar, você joga o cara, será que tem possível isso? Não entendi muito bem, mas vamos ver os combos aqui. Contra a maioria dos adcares. Então, pessoal, os combos que você vai utilizar pra Kalista, normalmente você vai estar utilizando na fase de rotas e manipulando a wave de minions pra fazer isso, tá? Você vai utilizar bastante do perfurar quando uma tropa estiver morrendo e você tiver o seu adversário atrás dessa tropa, tá? Você vai utilizar o perfurar pra matar a tropa e chegar ao adversário. pra fazer isso. Você vai estar sempre podendo causar dano à distância com esse perfurar. Então, bem interessante de você fazer isso sempre. E a forma como que você mata o minion com a habilidade assusta e surpreende o adversário. Ele não vai estar esperando esse dano, é uma habilidade bem rápida, então é difícil de desviar. E é sempre interessante você estar castando. Outro combo que você pode utilizar é o reset do lacerar, do E dela, nos minions também. Você utiliza o ataque básico. Se estiver próximo de morrer, você dá um ataque básico e aí depois você dá um ataque básico no campeão. Nossa, ela é muito chata, olha isso. A buscar ela é muito chata, ela corre muito. Olha o tanto que ela foge. Então, assim, utilizando esses dois combos, o lacerar e o percurar, você vai estar ganhando a lane nisso, basicamente, tá bom? E óbvio que você tem que utilizar o lacerar, né? Faz parte do combo da Kalista. Nas trocas estendidas, normalmente você vai utilizar o lacerar pra finalizar o alto, tá bom? Pra puxar as linhas e finalizar. Que aí você vai ter o reset da habilidade, vai poder utilizar ela novamente, logo em seguida. Pessoal, a build que você vai fazer com a Kalista, ela... Ah, combo básico. São dois combos de habilidade só. É o reset do Q principal e o reset do lacerar que é principal também. Pra matar. Interessante. Pouquear os dois lados. Não tem muita coisa não. É bem a DC mesmo. Olha, eu achei super interessante ela. Eu gostei bastante. Acho que é bem forte. Só que eu não entendi muito bem esse trem da Ultimate. Eu queria ver essa Ultimate. Esse combo de entrar jogando suporte nos caras, deixando ele invulnerável, pulando em cima dos caras lá pra ninguém poder bater nele e stunando pra ela entrar. Só queria entender esse pacto com o Supi aí melhor. Mas depois eu volto o vídeo e entendo um pouco melhor. Se vocês puderem me explicar também, deixa nos comentários. O que vocês acharam da Calista? Eu vou ficar por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí